Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o futuro. Eu sei que é uma temeridade para qualquer um, para um economista, então. Nossa profissão não se destaca por sua capacidade de antecipar o futuro, mesmo quando o economista se atém à economia. E eu vou fazer pior, vou sair da economia e para outra área. Falar de política, porque política é o tema central para o Brasil em 2022, mais do que nunca. Nós estamos diante de uma disjuntiva de escolher entre repetir e aprofundar o passado com consequências perigosas do país ou partir para outra. Espero que a gente parta para outra e creio que nós temos sim condições de partir para outra. E digo mais, pela minha percepção, eu não sou o único a prever isso, não estou solitário nessa previsão otimista, o fim do nosso pesadelo está próximo, ou parece próximo pelo menos. É verdade que Bolsonaro chega nas eleições competitivo, mas muito avariado. Ele tem o congresso no bolso, a máquina na mão, está fazendo o diabo, mas terá muita dificuldade de se reeleger, tudo indica. Pelas pesquisas, pelos índices de rejeição que ele acumulou, tudo indica que ele vai naufragar nessa tentativa de obter a reeleição. Então, vejam, por exemplo, o instrumento que ele lançou, a chamada PEC do desespero. Um conjunto de transferências sociais, notadamente a decisão de dobrar o valor do auxílio emergencial, no desespero de tentar trazer para si os votos da população mais pobre, que está mais com o Lula do que com ele, como sabemos e como mostram as pesquisas. Essa tentativa foi tardia no meu entender. Eles perderam muito tempo com tentativas alternativas, de reduzir tributos sobre combustíveis e esbarraram, por exemplo, a dificuldade de convencer os Estados que não queriam abrir mão do ICMS ou de parto antes do ICMS sobre combustíveis. Demoraram muito a perceber o caminho mais rápido, o caminho mais eficaz, que é esse de aumentar as transferências, e chegaram tarde, no meu modo de ver, para produzir o efeito desejado. É muito próximo da eleição. Se eles tivessem feito isso, digamos, no início do ano, no final do ano passado, talvez o impacto fosse muito mais poderoso e pudesse levá-lo a vencer a eleição. Mas agora não. O que se pode esperar, né? Melhor das hipóteses, tudo indica, é que com a PEC do desespero, o aumento das transferências, das benesses, Bolsonaro chega ao segundo turno. E a previsão e a percepção de alguns analistas, que parece válida, é que ele está tentando isso, chegar no segundo turno para poder tumultuar, tentar um golpe, melar tudo, no segundo, depois, já no segundo turno, porque a tentativa de fazer no primeiro seria, com motivos evidentes, muito mais difícil. Se o Lula ganhasse, por exemplo, no primeiro turno já, questionar a vitória do Lula seria questionar todas as eleições que se realizaram em simultâneo, para governador, para parlamentares, etc. Então a tentativa seria chegar no segundo turno com a PEC do desespero e depois de preparar o terreno, como vem fazendo, questionar a legitimidade das eleições e dar um golpe. Eu vou ser mais otimista ainda. Já digo que ele não tem chances reais de ganhar a eleição, mas eu acho que ele também não vai conseguir dar o golpe. Por quê? Porque um golpe, um golpe de qualquer natureza, tem requisitos bastante exigentes. Não é qualquer situação que permite o golpe. Então eu pergunto, há um apoio maciço das elites a um golpe? As classes médias brasileiras, valorosas classes médias, estão na rua pedindo a interrupção da democracia, como fizeram em 64, como fizeram de maneira mais disfarçada também em 2015, 2016? Não, não. Há apoio internacional para um golpe no Brasil? Parece que não. Ao contrário, os sinais estão vindo de outros países importantes, são de críticas às tentativas do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, de desacreditar as urnas e o processo eleitoral brasileiro. Então, Bolsonaro, no meu entender, não ganha a eleição, não chega no segundo turno, talvez, mas se chegar, terá dificuldade de dar o golpe e certamente não vencerá a eleição no segundo turno. Então, avizinha-se uma situação em que o Brasil poderá contar com um futuro melhor. Na verdade, em retrospecto, parece claro que Lula manobrou muito bem, né? Enquanto Bolsonaro foi painting himself into a corner, como dizem os americanos, se isolando, falando cada vez mais apenas com sua base radicalizada, Lula fez uma frente ampla, super ampla, que teve não como função principal angariar votos, mas sim neutralizar qualquer tentativa golpista por parte dos Bolsonaro e de seus aliados militares. Foi uma imensa operação do tipo, senta que o Leão é manso, que se mostrou, a meu ver, eficaz, que isolou qualquer tentativa, dificultou muito, vamos dizer assim, qualquer tentativa de golpe. Portanto, nós estamos devendo aí ao Lula, com a sua experiência política, como presidente, como candidato, que foi tantas vezes uma manobra brilhante, que vai provavelmente nos salvar de uma continuação desse pesadelo.